Eu simplesmente amo o que eu faço, não tem como meus amores, comecei o vídeo assim ó, amo o que eu faço, é esse o slogan da minha vida Simplesmente hoje eu vou jogar um jogo de escapar de paz Eu tava de óculos só pra parecer um pouco mais séria, sabe, só que eu acho que eu pareci só mais idiota mesmo Oh my god, Axu! Guima, joga Scooboy Runway, por favor, amo muito seus vídeos E mais diversas pessoas falaram pra eu jogar esse jogo, chamado Scooboy Runway Onde basicamente eu sou esse garoto calvo e ridículo e quero sair com o meu amigo que é mais calvo ainda E pra isso eu preciso estudar, só que no caso eu não quero estudar e sim fugir de casa Esse é o jogo Mas vocês vão ver no vídeo aí que eu realmente não entendi nada Comenta a dica aí desse jogo porque realmente eu preciso E caso vocês queiram a parte 2 já aproveita comentando também Só com muito incentivo eu vou trazer a parte 2, tá? Enfim, vamos pra esse jogo maluco Oh, Rocky! Quem que é esse garoto calvo aí, gente? É verdade, é verdade Quando acontece isso é uma loucura, né não? E não me respondeu, né? Cagou pra mim Eu tenho 3 tentativas Os pais às vezes verificam o jogador A mãe às vezes verifica vários cômodos Não entendi nada com isso Vamos só começar mesmo Eu não entendo o que ele fala Eu acho que eu sou esse menino calvo aí que tá jogando no computador Assistindo o resenho de Evil Ninguém lembra do resenho Tô triste Alguém me chamou, ó Quem que é? Será que é meu amigo? Não, mas mãe, posso sair? Meu amigo está aqui É isso aí, mãe Deixa eu sair Terminaste isso todo o dever de casa? Sim, tudo feito, mãe Então traga seu diário Meu Deus do céu, gente Eu fiz desenho ali no dever de casa Mãe, não fiz dever de casa, não O que é isso? Um F Uma nota Comportou-se mal na escola Estava brincando E ainda quer sair Você não tem vergonha? Vai estudar Vai estudar Nada de saídas Nossa, que mãe Meu Deus, minha amiga não tem cabelo, gente Meu Deus, sabe o que aconteceu com minha amiga ali? Minha mãe avisou pro meu amigo que eu não vou sair E cuidado Se eu ver você fazendo outra coisa Vai ter grandes problemas Nossa, só porque eu tirei um Ebra Tá, aqui estou eu Estudando, né? Como vocês podem ver aqui Eu estou estudando Tetris Está escrito aí numa linguagem que eu não entendo Mas... Estou estudando Tá, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que arranjar um jeito, ó Injustiça Agora tenho que sentar e fazer dever de casa Por causa de algum professor Ou era porque você estava... Que isso, velho? Eu vi... Tem alguém dentro desse armário aqui, gente Que isso? Tem um espírito aqui dentro? Eu ouvi alguém dentro desse armário? Que negócio é esse? Eu saindo do armário agora, ó Aí do armário família... Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu posso beber uma água? Diz que quem chuta assim... Meu Deus do céu Será que é meu pai que está vendo um jogo de futebol ali? Literalmente igual meu pai Tá, deixa eu fuçar aqui pra ver se eu acho alguma coisa dentro dessa casa Tem um carregador Esse livro eu não consigo pegar Tudo bem Vamos fuçando, né? Aqui também não tem nada Nossa Senhora O armário dele já não tem nada, né? Tem duas roupas ali Eu ainda tenho que ficar estudando? Eu, hein? Meus pais nem podem me dar uma roupa bonita Aqui também não tem nada Tem uma mesa aqui de estudos, né? Eu posso mexer no computador? Pera Liguei meu computador Eu vou jogar muito Meu Deus do céu Pega o Minecraftzinho Põe o Dress to Impress aí no Roblox Rápido Calma, eu tenho que colocar uma senha Andrew Qual que pode ser a senha? Eu acho que vai ser... Guima linda Ah, eu colocaria guima linda É, não foi Dica Ano de nascimento do Andrew Gente, eu não sei quando eu nasci Eu não sei nem se meu nome é Andrew Mas eu acho que a gente pode tentar achar alguma coisa aqui, ó Tipo, aqui tem um cubo mágico com números Que idiota, cubo mágico Pô, eu não entendi isso aqui não, cara Mas tem outras coisas, ó Tem uma foto E aqui é a mochila Ah, eu acho que eu consigo sair, né? Deixa eu ver A porta ali tá aberta Será que tinha alguém ali? Opa, papai Você tá vendo o jogo aí, cara? Corinthians versus Flamengo Sei lá Falei muito aleatório agora Tá, vou entrar aqui Eu acho que eu não posso falar com ele, né? Ih, eu entrei no quarto dos meus pais, cara Eu acho que eu não podia estar aqui, não Oxi Eu hein Tá, vamos ver se aqui tem alguma coisa útil também Mas tipo assim Acho que meus pais não podem me ver aqui E eu tenho que arranjar um jeito de fugir, né? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer Só que tem um problema Tipo, eu não sei o que eu faço Eu liguei o ar-condicionado Preciso ir fazer xixi Tá, o banheiro não é aqui, pelo menos Ó, ó minha mãe na praia Que coisa bonita, gente Minha mãe Do nada uma foto dela na praia Que negócio aleatório Tá, meu pai saindo pra ir no banheiro Eu consigo fuçar a sala, né? Tipo, aqui, ó Esperar Aí ele vai voltar Será que eu tô muito escondida aqui, gente? Não tô nada escondida Nossa, não tem nada nessa casa de interessante, cara Pra eu fuçar Tá, eu vou voltar pro meu quarto E vou fingir que eu tô fazendo lição E vou esperar ele passar de novo Porque eu tô com medo de paz Mas a gente já deu uma explorada Eu peguei uma chave Não sei nem aonde eu peguei essa chave E carregador Não sei nem que essa chave pode abrir Se bem que tinha um negócio trancado no quarto da minha mãe, né? Hum, será que eu posso abrir isso no quarto da minha mãe? Ó, meu pai voltou pra lá, aparentemente Voltou, nem reparou Assim, tô abrindo uma porta Tô fechando uma porta E tem uma porta atrás dele aberta, né? Mas tudo bem Ó, aqui eu acho que dá pra gente usar a chave Não, essa chave não cabe Eu não sei onde essa chave pode caber Nossa, olha essa vista que a gente tem aqui Que linda Que vista feia, pelo amor de Deus Com licença Deixa eu passar aqui Ninguém tem nenhum albumzinho do BTS aqui, não? Uma coisinha mais assim, não? Será? Essa chave abre aqui? Aqui tá trancado mesmo Nossa, eu fui na cagada Aqui agora Será que abriu? Eu não sei agora Não tem como eu acender a luz Temos aqui um... Um monte de coisa aleatória Eu tô só saindo clicando pra ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, né? Porque do jeito que eu sou bu Peguei! Peguei o quê? Um detergente em pó Agora o que eu vou fazer com o carregador? Um par de chaves de detergente em pó? Também não sei Tá, eu não consigo pegar mais nada Aqui dentro eu consigo ligar a máquina Antes de começar Despeje o pó no compartimento Peguei Vou fechar Eu preciso pegar roupa suja Será que aqui é uma... Ah, pano sujo, olha Agora eu fecho E vou lavar um pano Tá vendo, mãe? Eu não tô estudando Tô tirando o F Mas tá lavando um pano Ajudando essa casa Eu sou incrível demais Já sou a filha do ano Apesar de calva, né? Tudo bem, preciso regar as plantas, tá? Minha mãe tá regando as plantas Eu tô lavando a roupa Normal, meus amores Normal Ninguém aqui não Não, não tem ninguém aqui não Tô escondida Tô escondida Espero não ter esquecido nada Meu Deus Minha mãe acendeu a luz Eu não tô aqui Ah, minha mãe! Ela me susca, minha mãe Desculpa E se não houver nada para limpar o chão Você vai limpar o banheiro É, é isso Eu vou ter que... Eu sou muito nojentinha Pegue a escova E limpe toda a sujeira em silêncio Não, mãe Por favor Deixa eu sair daqui Eu vou limpar você Mas o que você tá fazendo? Você tá louco? Tô brincando Tô brincando Ah, desculpa Gente do céu Eu acho que eu desrespeitei Gente do céu Meu pai Gente Gente, meu pai tá batendo em... Que isso? Que jogo maluco Pelo amor de Deus Droga Como é que eu errei tanto? Eu deveria ter sido mais vigilante e astuto Com habilidades como essas Tudo que eu posso fazer é levar uma bronca do meu pai Que horror Que jogo maluco Tá, eu vou tentar de novo agora E vou explorar outros lugares que eu não explorei Estudando aqui de novo Nada aconteceu É isso aí Cansei de estudar Vambora ver o que eu posso fazer O que eu posso fazer aqui? Ó Oxi Eu mudei o livro de lugar? Será que é suficiente pra minha mãe brigar comigo? Eu acho que é, né? Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui Tem alguma coisa Que isso? Ai, eu toquei a campainha Um minuto Um minuto Tudo bem, mãe Pode ir lá Pode ir lá que eu tô estudando Ai, ai Como eu estudo, viu? Estudando muito aqui Tá, será que eu consigo ir pra onde ela tá? Eu acho que ela tá aqui, ó Tá? Tem que eu entrei aqui na cozinha Nossa, a cozinha é toda suja e muito Olha a comidinha da mamãe Ô, louco Só coisa boa que tem aqui, gente Tá, agora aqui não tem nada Eu acho que eu tenho que fechar as coisas Porque ela pode reparar Espere Ah lá, ela viu alguma coisa reparada Essa porta estava aberta Ah, não tem ninguém aqui, não Não tem ninguém aqui, não Não tem ninguém aqui, não Nossa, e a TV ali, ó Sem sinal E onde você foi? Nem te conta Eu sou misteriosa Nunca vai me achar Ah, acabou de achar Não vai Não vai me pegar, não Não vai me pegar, não Não vai me pegar, não Ah Ai, ela me deu sustinho Vamos, põe esse trabalhário, esse difícil do chão limpo Mano, agora eu vou ter que limpar a cozinha Tá de sacanagem comigo Como eu vou limpar isso aqui? Eu preciso de alguma coisa De vassoura Ah, eu já tô com pano Ô, meu Deus do céu, gente Tá, eu acho que eu tô limpando tudo, ó Tá tudo brilhando, mamãe Olha que coisa bonita aqui, ó Tudo lindo Nossa, mãe, o que ela fez aqui? Ela jogou carvão ou cagou no chão? Porque olha isso aqui, véi Negócio preto do nada Bom trabalho Vai pro seu quarto estudar E aparecer um anúncio Ou eu vou pro meu quarto Se jogar um joguinho de corrida, né? Ok, estudando muito aqui, né? Nossa, como eu estudo Eu vou esperar a minha mãe ir pro jardim Eu lembro que ela fala, tipo, alguma coisa Tipo, ai, eu vou ali, sei lá o quê E aí a gente espera ela fazer isso pra gente ir lá Enquanto isso, vou ver se eu acho alguma coisa aqui Falando quanto que é meu aniversário Opa, uma lanterna Lanterna é bom pra alguma coisa Né? Eu não posso pegar lanterna Mas eu posso girar ela Será que... Ah, pera Eu acho que eu tenho que pegar uma pilha Bateria Nem pra que que eu tô pegando bateria É igual Granny Granny eu acho 15 objetos E não sei pra que nenhum deles serve Ah, tá Mas o ruim da lavanderia É que a mãe sempre ouve, né? Tipo, não tem como ela não ouvir o barulho da lavanderia, né? Vou esperar ela colocar a água na planta lá fora Se bem que eu não consigo sair, né, galera? Nem reparei nisso Deixa eu ver Será que eu consigo? Não A chave provavelmente está com a mamãe Será que era aquela chave que eu tinha achado? Eu tinha achado alguma chave por aqui Só não lembro onde Porque eu só saí clicando Porque eu não consigo ver Porque tá muito escura essa parte do mapa Ah, tem... Uia Temos aqui um... Mostrar o nome Pular quebra-cabeça Será que tem alguma coisa a ver com aquele negócio lá? Ah... Eu posso pular o quebra-cabeça se eu ver um adi Eu vou pular Ah, mas eu não consigo Tá falando que eu não tenho conexão com a internet Pera, será que eu tenho que deixar tudo vermelho? Porque eu não consigo mudar o vermelho Eu não faço ideia Eu vou deixar tudo vermelho Só pra gente ver o que acontece Nossa, pior que eu sou muito burra nesses jogos, né, gente? Estão só nesses É realmente... Não sei, cara Meu pai não vai logo no banheiro Opa Ah, o laptop Talvez o carregador carregue o laptop Eu vou pegar o carregador Onde tava mesmo? Eu acho que tava aqui, ó Será que as coisas mudam de lugar? Ah, eu acho que é igual o Granny, né? As coisas mudam de lugar Porque tinha o carregador aqui Eu acho que ele tava aqui, né? Ah, então eu tenho que ficar explorando sem... Putz, aquele primeiro, então, tava bom, hein? Tava bom demais Tá, deixa eu voltar aqui, então Pra eu fuçar mais, né? Agora eu tô começando a entender o jogo Aqui tem alguma coisa? As fotos ainda Legal Caguei Aqui também não... Meu Deus Agora foi isso Ah, não! Não! Faça 20 agachamentos rapidamente O quê? O que ele quer que eu faça agachamento? Que coisa mais de maluco É, um Nem ferrando que aleatório Dois Eu tô fazendo agachamento do nada Quatro Por que que ele fala... Mano, eu já tô no cinco Não tô no quatro, não Olha o seu desgramento Eu já passei do quatro Oito Nossa, eu tô morrendo de cansaço Vocês tão ouvindo meu barulho, ó Gente, eu tô cansada Eu tenho que descansar Calma aí, pai Rapidinho É muita coisa, né? Ficar fazendo agachamento assim, né? Ô, pai É, deixa eu sair com meu amigo Ele rapida, por favor A cara dele pra mim Ai, vamos continuar aqui, né? Treze Onze Doze Nossa Quatorze Quinze Posso ver o jogo? O jogo simplesmente Nada a ver Um monte de gente Correndo em círculos ali Ó o pezinho dele batendo, ó De pai bravo, ó Ou de futuro dançarino Do Black Parei, pai Parei de brincar, cara Parei de fazer piadinha É sério Eu tô jogando esse jogo O mais sério possível Mas é muito difícil Cuide-se e comporte-se bem A partir de agora Ah, é, né? Agora tá assim Mas no episódio passado Tava me dando um monte de tabé Inoveu aqui Lendo O bom é que o item agora Ele voltou, né? Por que que não tinha voltado antes? Que estranho Tá, eu acho que o spawn do item É o mesmo Realmente É o mesmo Não mudou nada Tá, beleza Deixa eu ver então Se eu acho esse carregador Agora por aqui, ó Porque aqui tem uns negocinhos Ah, nada Achei o carregador Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Que o PC dela Tá por aqui, ó Opa, papai Jogar sem, caraca, hein? Corinthians Loucura Tá, vamos carregar agora aqui Esse notebook Beleza? Liga Pai Belo Oxi A autoestima do cara Pra colocar o nome de Pai Belo Bela onde? Bicho mó fe... Pau Belo Gennady Enter Password Mano, eu vou errar Pra ver se dá a dica Vamos ver Dica Gennady mais Ventilador Então deve ser Gennady Ventilador? É isso? Não Pera, eu vou pôr Gennady Vent Será? É... Também não Nossa, a foto do bicho Pelo amor de Deus Eu teria medo desse troço Cara, aonde eu posso tentar Baixar essa senha? Por que que tem ventilador? Não sei como que é ventilador Em inglês, cara Tá, eu vou dar o fora daqui E vou estudar Enquanto eu vou pesquisar Como que é Será que eu consigo Fussar aqui a p... Tá, tá, tá Fussei Não Ele me viu Não, não, não Vai, tô estudando Mano, ele apareceu do lado Ele ultrapassou parênteses Gente, como isso é possível? Eu tava estudando Eu tava estudando ali no meu quarto Que negócio é esse? Me vitimizei agora Deixar um comentário Vou deixar um comentário aqui Não consigo deixar nenhum comentário não Gente, esquece Cara, vocês sabem que eu sou gamer Mas também sou fofoqueira, né? E eu quero saber a senha do computador Senha do computador Oh boy Será que tem? Quero saber qual que é a senha Não tem nenhum lugar Nossa, teve gente que já foi Pular de fora, véi Como eu vou pular de fora? Eu acho que só eu sou ruim Nesse jogo, né? Provavelmente Ah, olha Ato 2 Diversão Em breve Acompanhe o desenvolvimento Ah, vai lançar o 2, olha E aí tem uma menina ali Que parece que acabou de sair Do Rio de Janeiro Só por causa do óculosinho ali Toda mandra E temos um calvo Jogando futebol Nossa, o ato 3 É horror Que medo Tá, mas eu primeiro preciso Completar a minha fuga No ato 1 Que é uma coisa Que eu não consegui E se vocês querem Que eu consiga Comentem dicas Aqui embaixo Por favor Pra eu tentar Chegar um pouco longe Nesse jogo Eu não consegui fazer nada Eu sou muito inútil Nesse jogo Mas comentem dicas Aqui embaixo Por favor E aí quem sabe Eu trago uma parte 2 Fugindo já Esse fugindo já, né? Mas com a dica de vocês Talvez isso me ajude E é isso, gente Comentem jogos também Que eu tô sempre de olho Me diverti muito Aqui junto dos meus pais Ô meu Deus do céu E aí